Eu sou o professor Bairros e no tutorial de hoje nós vamos ver o circuito amplificador com transistor mais simples, mas o pior de todos. Fuja desse circuito, veja porquê nesse tutorial. Esse tutorial será dividido em duas partes, nessa primeira parte será mostrada a teoria e na segunda parte você verá a montagem do circuito e os testes. Vamos lá? Vou calcular a resistência de coletor e de base desse circuito. Você verá que é muito simples. A característica de um circuito trabalhando como amplificador é que VCE deve ser aproximadamente igual a metade de VCC. Desta forma, quando está polarizado assim, ele vai trabalhar como amplificador. Agora que eu já sei a tensão VCE, a minha pergunta é qual a corrente de coletor necessária? Então, eu vou no datasheet do fabricante e procure essa informação. Aqui está, para correntes de pequenos sinais, como a corrente de coletor de 2 miliamperes, o ganho do BC548. Então, eu vou usar nesse meu circuito um BC548. É um transistor de alto ganho, ainda mais, o BC548C. O ganho típico é 600, o menor é 450. Então, esse é o melhor transistor para trabalhar como amplificador. Agora, eu já sei a corrente. A corrente desse circuito deverá ser igual a 2 miliamperes. Então, eu tenho a corrente e tenho a tensão VCE. Fica fácil calcular o restante do circuito, que são a resistência RC e a resistência RB. Então, vou calcular esse circuito. Vou começar colocando os dados que a gente já conhece. Vou iniciar aqui, dizendo que a bateria que eu vou trabalhar é uma bateria de 9 volts. Vou usar uma bateria de 9 volts para depois simular ali na protoboard. Vocês vão poder fazer o mesmo na casa de vocês e comprovar toda essa teoria que eu estou mostrando aqui. O transistor que eu vou usar, o Q1, vai ser um BC548C. É aquele que tem o melhor ganho. Vou usar um beta igual a 450. Viram lá no manual? O beta vai de 450 e o típico é 600. Vou usar o pior caso, claro. Aqui, então, a corrente de coletor para esse beta recomendado no manual é 2 miliamperes. Se eu quero que o transistor trabalhe com um amplificador, o VCE vai ser igual a 4,5 volts. Pronto! Tenho todas as informações para calcular o RC e o RB de forma bem rápida e fácil. Vou começar calculando o RC. RC vai ser igual a tensão sobre o resistor RC dividido pela corrente de coletor. A corrente de coletor, eu já sei, é 2 miliamperes. Mas atenção no resistor de coletor. Vocês sabem qual é que é? Claro, lei das malhas. Está entrando 9 volts. Estou perdendo 4,5 no VCE. Sobrou quanto para o resistor de coletor? Isso mesmo, 4,5 volts. Viu como fica fácil? 4,5 volts. Agora é só ir lá e calcular. 4,5 é a tensão no resistor dividido por 2 miliamperes, que é a corrente de coletor. Foi retirado do manual. Então, a resistência de coletor é igual a 2,25 quilo-ohm. Claro que nós vamos usar uma resistência comercial, então, de 2K₂. Essa é a resistência que eu vou colocar aqui. Pronto! Calculamos o RC. Agora, vamos calcular a corrente de base. Para isso, eu vou olhar para essa malha de entrada aqui. Essa malha de entrada. Desta malha de entrada, eu sei a tensão VBE. VBE é igual a 0,7 volts. Todo aluno do professor Bairro sabe isso. Fica ao redor de 0,7 volts. Agora, fica fácil calcular o restante do circuito. A tensão sobre a resistência de base. Fica fácil. Entrou 9 volts. Perdeu 0,7. Sobrou 8,3 volts para a resistência de base. Agora, resistência de base, mesmo cálculo de cima, lei de Ohm simples, é a tensão na resistência de base dividido pela corrente de base. Mas qual é a corrente de base? A tensão, eu até sei. 8,3. Então, eu tenho que calcular antes a corrente de base. Como que eu calculo a corrente de base? A corrente de base é a corrente de coletor dividido pelo ganho beta. Isso mesmo. Lembra da equação básica do transistor? Aqui eu tenho a corrente de coletor. Aqui está, 2 miliampéries. Foi retirado do manual. E o beta foi retirado do manual. Aqui está, 450. Vamos colocar aqui embaixo e vamos fazer esse cálculo. 2 miliampéries dividido por 450. Isso é igual a 0,004 miliampéries. Uma corrente bem pequenininha, vocês estão vendo. Mas é assim mesmo, a corrente de base entra pequenininha, 0,004 miliampéries, e sai bem grande no coletor, 2 miliampéries. O transistor trabalhando como amplificador. Agora é só voltar lá e aplicar isso que nós acabamos de calcular, para determinar a resistência de base. Tensão na resistência de base, 8,3 volts. Acabamos de calcular pela equação da malha. Tudo isso dividido por 0,004 miliampéries. Aqui está, fazendo esse cálculo complexo, chegamos à conclusão que é 2.075 quilo-ohm. 2.075 quilo-ohm, porque nós estamos fazendo tensão dividido por miliampéries. Então, a resposta é 1 quilo-ohm. Vamos transformar isso em megômo. Então, 2.075 quilo-ohm é mais ou menos 2 megômo, ou 2,2 megômo, o que for mais prático. O mais prático aqui é 2,2 megômo, que é o valor comercial mais próximo a 2,2 megômo. Pronto! Acabamos de calcular todos os componentes desse circuito. A resistência de coletor é 2K2 e a resistência de base é 2,2 megômo. Agora é só montar e ver se funciona mesmo. Vamos ver, então, no próximo tutorial. E por favor, se você não é inscrito, se inscreva e marque o sininho para receber as notificações do canal. E não esqueça de deixar aquele like e compartilhar para dar uma força ao canal do Professor Bairros. E não tem site? Tem sim! É www.bairrospd.com Lá você encontra o PDF, tutoriais sobre esse e outros assuntos da eletrônica. E fique atento ao canal do Professor Bairros para mais tutoriais sobre eletrônica. Até lá!